Ai, cadê a nossa amiginha lá de Brasília hoje? Cadê ela aí? Não apareceu não, ela não? Hoje é sábado, não apareceu não, é bem tenso. Eu não vi ela hoje aqui. É, fim da semana em Brasília é bom, fim da semana em Brasília, muito bom. Cássia, boa, obrigada. Letícia, boa tarde, a paz do Senhor. Amém. Amém, Letícia, seja bem-vinda na live, obrigado pela presença. Cássia, boa, obrigado. Cássia, boa, Cássia, boa, curti muito o Sojão, hein, Cássia. Até hoje eu estava assistindo um vídeo de Cássia. De Aquelinha. Ela estava fazendo lá uma comida, eu não sei, eu agora não tenho esquecido mais. Eita, Cássia. Bem gostosa. Ah, deixa eu ir com a Catequésia e vim para casa, aí está certo. Eu também penso assim, boa tarde, em Excelso de São Bernardo do Campo. Paiinho, gosta de quiabo? Eita, cara, quiabo. Rapaz, eu tenho medo de você estar jogando um pux aí, viu, gente? Eita, São Bernardo do Campo. Dona Margarete, beijo, Fran, até a próxima, kkkk. Valeu, Dona Margarete, né? Valeu, Dona Margarete, um abraço, Dona Margarete. Gratidão pela sua presença aqui na live, Dona Margarete. Eu agradeço muito, coração, a sua presença, tá bom? Meu amor, quero bolo. Muito obrigado, Dona Margarete, pela sua presença. Gratidão. Vamos que vamos, Cássia Boa está aqui com as medalhas. Obrigada, Cássia Boa. São Bernardo do Campo. Eita, São Bernardo, velho. Meu amor está aqui, Cássia, pega. Vamos que vamos, obrigado a todos. Já que ele está aqui passando, correndo. São Bernardo do Campo. São Bernardo. Muito bom, São Bernardo do Campo. Cururu, oi. Bora, Cururu. Chama Cururu de Moita. Cururu de Esquina. Meu amor, Cássia, por você. Cururu de Cacimão. Bora, Cururu. Obrigado a todos. Gratidão a vocês, Dona Larha. Sejam todos bem-vindos. Todos são bem-vindos. Muito obrigado pela presença de cada um. Obrigado, Cururu. Obrigado, Cássia Boa. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, meu amor. Obrigado a todos. Cássia Boa. Meu amor, por que você não tem vídeo, amigo? Mas você sabe quem é, meu amor, viu, Cássia Boa? Eu só vou sempre seguindo, você sabe quem é. É uma família grande, meu amor. Meu amor, tem uma família grande por caramba. Obrigado, Jaque, pela sua presença, viu, Jaque? Obrigado pela errosa, Jaque. Obrigado. Obrigado, Jaque. Muito obrigado, mesmo, de coração. Meu amor, dança o lambada. Dança tudo, né, meu amor? É isso aí. Cuidado dessas lambadas, meu amor, que você dança, meu amor. A lambada é pesada. Epa! Fala pra mim. Pepe, 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 pepe. Fala que você me fez dormir. Bateu legal. Bateu foto a capoeira. Pepe, pepe, pepe. Bateu foto a capoeira. Meu amor, meu amor. Cássia, eu vou postar vídeo eu na praia, mas tá. Fala pra mim. Fala o que você me fez comigo. Bateu legal, bateu foto a capoeira. Bateu duas horas já, Fran? Duas horas já. Duas horas? Duas horas. Gente, valeu, viu, Fran? Fica com Deus. Cássia, beijo no coração, Cássia. Jaque, beijo no coração, dona... Margarete, Aline, né? Aline, beijo no coração. Fran, hoje eu vou dar uma saída hoje. É bom, filha? Vai sair? Eu não vou ficar por aqui mesmo, que eu vou... O aniversário de... De coisinha de... Da menina lá da... Daquela menina da risada. Ah, tu vai para o aniversário dela? É. O aniversário dela, vou levar o presente dela lá. O presente dela, mas só... Só mais tarde. Mas eu vou dar uma... Dá uma saída hoje. Aí mais tarde, vou... Vou levar o presente para ela. Gente boa ela, né? Ela é gente boa.